O povo perguntou, ninja, tá em que nível isso aí? Tá no rookie, meu brother, hall da fama, o mais foda, rookie, pro, all-star, superstar, hall da fama, não dá pra ir mais alto, é isso, só que agora é a hora que a gente troca ideia com vocês antes de voltar pro jogo e a importância da temporada ninja aqui pra vocês pegarem o barato, vai vendo, é o seguinte, é o seguinte, quem pega o bonde andando, eles acham que é tudo fácil, que foi tudo, veio de mão beijada, que foi tudo simples, que o jogo é fácil, que o barato é fácil, que é tudo fácil, entendeu? Que as pessoas fizeram o barato, como a gente fala, no barato, a galera fala, pô, o cara teve sorte, o cara teve isso, pegou o bonde andando, pegou o barato feito, pronto. Quem tá aqui desde o começo da temporada ninja, tá aprendendo que isso faz parte da faculdade do Poderosíssimo Ninja, é pra vocês pegarem a visão e pra gente fazer isso juntos na nossa vida pessoal. Então, um videogame, um jogo de basquete, ensina o que a gente tem que fazer na nossa vida pessoal, ou melhor, deixa eu corrigir minhas palavras, nós não temos que fazer nada, cada um faz o que quiser, Mas o jogo de basquete, ele ensina como você vive, pode viver muito melhor. Todas as situações que se passa numa quadra de basquete, você pode reproduzir na sua vida pessoal e você vai ver a sua vida pessoal ficar foda, foda pra caralho. Então, é o seguinte, nós escolhemos o Cleveland Cavaliers a dedo pra jogar a temporada ninja, porque é o time que eu amo, é o time que eu vesti a camisa, é onde mora a minha família, é, mano, é Cleveland. Só que o Cleveland é uma bosta, mas pega o diferencial da parada toda aqui. Eu amo Cleveland, então tem amor na parada, o principal. Então, vai vendo, vai vendo o que tem, então pega a coisa que você ama aí na sua vida. Ah, eu não amo, acha o que você ama. E aí você vai ver, porque nós estamos fazendo isso aqui juntos, a galera tá acompanhando dia a dia o que tá acontecendo aqui. E é o seguinte, começamos e falou, vamos jogar a temporada ninja, 82 jogos, é uma temporada longa. Nós vamos no Hall da Fama com o Cleveland Cavaliers e o jogo novo, que é o NBA 2K22. Sabe como é que começou a temporada? Perdendo de 40 pontos. Perdia todas as bolas, passava tudo errado. Isso porque eu ainda não aprendi os botões de chamar jogada, de fazer as coisas. Sabe, eu tô fazendo tudo no manual aqui, que é através da prática, você vai ficando bom pra caralho. Não tem como você ficar bom se você não praticar. Então, o que eu falei? Vamos jogar a temporada ninja com o Cleveland. Então, assim, põe isso pra sua vida. Ah, mano, minha vida é uma bosta, nós não temos nada, eu não tenho bosta nenhuma. Então, nós fazemos o melhor com o que a gente tem. Mas eu não tenho nada ninja, então vamos com nada. É assim que funciona. Vamos com nada. E aí a gente vai indo, pô, só tomo no cu. Vamos de novo. Nós não tem pra onde correr, não tem pra onde escapar. É o que tem. Nós não fica olhando pro time dos outros, pra vida dos outros, porque os outros estão fazendo. O que eu tenho é clívia, cavaleiros, esse jogo e isso aqui. Então, vamos lá. Demorou. Então, você começa. Você vai pro seu trampo. Aí você perde carteira, perde busão, se fode no Uber. O trampo te manda embora. O barato zoa. Beleza, vou pra outro. Saio de novo. O barato fudeu. Volto pra caminhada. Volto pra caminhada. Continua. A gente não para, não para. Perdi de 40 pontos. Perdi de 30. Perdi de 40 pontos. Perdi de 25. Perdi de 30. Barato feio. Feio. Perdemos primeiro nove jogos do barato aqui. Vergonhoso. Aí teve o jogo, já foi mais pau a pau. Aí eu falei, opa, agora vai. Dia seguinte perde de 40. Então, só que o que é o segredo da parada? Você não para de jogar. Não tem como você ficar bom se você não tá praticando. Só que com o tempo, eu fui descobrindo quem era bom no quê. Porque eu tô prestando atenção. Eu tô dedicado. E o que cada um também não fazia legal. Então, não faça essas bostas lá. Só que é isso. Então, vamos usando os exemplos da quadra pra nossa vida pessoal. E o que que é o principal? Errou os controles? Eu faço merda. Eu passo bola errada. Eu arremesso na hora errada. O cara perde a bola. Eu não fico chorando. E me lamentando o tempo inteiro. Errou. Foda-se. Todo mundo vai errar. Porra, fiquei chateado. Fiquei por dois segundos. E já passa. Porque tem coisa pra fazer. Então, esse é o exemplo pra você levar pra tua vida. Você vai fazer uma cagada. Você vai dar uma bola fora com a sua mina. Você vai dar uma bola fora com a sua família. Você vai fazer cagada no trampo. Continua. Continua. Sem ficar triste, se lamentando e chorando. Ah, fez merda, mano. Todo mundo faz merda. Só que usa isso pras pessoas que também convivem com você. A pessoa vai vacilar com você. Vai dar uma brecha. Todo mundo erra. Você vê que a pessoa tá arrependida. Pediu desculpa. Já arruma a parada logo. 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 É nóis. É nóis. Ajuda ela. Tá ligado? Faz o barato. Então, foi indo. Aí, a gente briscou um jogo. Ganhou outro. Ganhou outro. Foi indo. Perdi. De repente, eu fiquei bom pra caralho no barato. Bom pra caralho. E agora, o time do Cleveland tá jogando esse basquetebol que você tá vendo aí. E a galera entra e fala. Tá no nível fácil. Porque agora, tô jogando pra caralho. Mas por quê? E o principal. Eu não tô achando que o barato é fácil. Eu não tô. É exatamente o oposto. Eu tô tão concentrado na parada. E eu faço isso me divertindo. Porque tem muito amor envolvido. Que aí, faz parecer fácil pra caralho. Pegou? Então, assiste os outros jogos da temporada ninja. E esses jogos vão pro YouTube também. E depois você vê lá com nós. Fechou? Então, lembra. Usem essa porra pra tua vida. Pra tua vida. É só continuar. Não para. Não para. Aí as coisas começam a aparecer. Aí aparece um negócio pra dar um upgrade numa fita. Aí aparece uma oportunidade. Alguém te arruma um tênis. Aí você compra um barato da hora. Quando você vê, você já começou a andar mais da hora. Aí você consegue arrumar as paradas. Aí começa a pingar um dinheiro em um negócio. Você ia gastar numa bosta. Você já não gasta. Você já fez um barato aqui. Arrumou. Fortaleceu alguém. Quando de repente você olha. Você começou a sorrir. Sua vida começou a ficar legal. Porque você não para. Aí daqui a pouco. Quando você tiver bonecão. Daqui um tempo. E o barato lá. Agora é porra. Que boiada. E você só vai olhar e vai falar. Garotinho inocente. Nunca mexa.